Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas uma estratégia pouco conhecida, pouco utilizada, extremamente poderosa, que qualquer pessoa, começando agora do absoluto zero, pode utilizar para fazer a sua primeira venda como afiliado, seja na Hotmart, na Monetize, na Eduzz, não importa, que eu vou te ensinar aqui, qualquer pessoa consegue, mesmo que você não queira aparecer e que você esteja iniciando apenas com o seu celular. Fala pessoal, o Loan César aqui de novo, trazendo mais um vídeo para vocês aqui. Se você gostou, já dá ideia do vídeo, presta atenção, já deixa o like, já vou pedir logo, já vou pedir o like, se inscrever no canal, e é o seguinte, nesse vídeo eu basicamente vou te mostrar o passo a passo para você fazer a sua primeira venda como afiliado. Mas não é qualquer vídeo, porque eu vou te mostrar uma estratégia que ela é pouco utilizada, eu não vejo muitas pessoas ensinando isso aqui no YouTube de graça, eu vou te passar de graça essa estratégia, e qualquer pessoa, presta atenção, qualquer pessoa que começar a utilizar essa estratégia e aprender da forma correta, pode sim fazer a sua primeira venda como afiliado. Só para você ter uma ideia, ontem eu estava aplicando essa estratégia para fazer alguns testes, e só ontem eu tive dois boletos gerados. Então, se você está cansado de tentar fazer a sua primeira venda como afiliado, não consegue, já tentou de tudo aí e não deu certo, quer realmente começar a viver desse mercado, quer realmente começar a vender todos os dias, presta muita atenção nesse vídeo, porque como eu disse, eu vou te ensinar uma coisa que não tem ninguém te ensinando aqui no Market Digital, beleza? Então, agora, se você gostou de novo, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o like, já deixa o like, porque o que eu vou te passar aqui não é brincadeira, beleza? Então, sem enrolação, bora logo para o conteúdo, e eu estou olhando aqui embaixo que eu estou olhando o meu computador, e agora é o seguinte, eu vou dividir esse conteúdo aqui em duas etapas, por quê? Porque não dá para você aprender em uma etapa só, então eu vou dividir em duas etapas, e, mas assim, se você assistir, não tem como você não aprender, se você assistir todo o passo a passo, você vai aprender, é impossível você não aprender, porque eu vou te mostrar o passo a passo aqui da forma mais fácil possível para você entender. E eu já queria te falar o seguinte, o que é o mercado de afiliados? O mercado de afiliados é basicamente você fazer uma coisa que a gente chama que é conversão, é você converter uma pessoa, é você fazer uma venda, sabe? Quando você faz uma venda, por exemplo, alguém me vendeu essa garrafinha aqui, certo? Só que no mercado de afiliados, geralmente a gente não vende produto físico, a gente também vende produto físico, mas a gente trabalha muito com produto digital. Produto digital é um e-book, é um aplicativo, é um curso, tudo online, sabe? Então é tudo aquilo que você praticamente vai vender um login e uma senha. Quantas pessoas no Brasil que tem querendo aprender inglês nesse exato momento? Tem várias e várias. Quantas pessoas que tem no Brasil querendo aprender a desenvolver um game? Tem várias e várias pessoas. E aí você tem esse tipo de produto já criado, já está pronto. Tem uns especialistas, tem uns experts que são responsáveis por criar essas coisas. Eles criam, você pode ir lá, se afiliar esse produto, vender e ganhar uma comissão que geralmente é de 50% para mais, porque o mercado de afiliados é simplesmente sensacional. E eu vou te passar aqui a estratégia que eu vou te passar aqui, dá muito resultado. Então presta atenção nesse vídeo. Eu vou te passar aqui na tela do meu computador, que eu não gosto de rolação, só tomar uma água aqui. Pronto, e aqui eu já estou logado aqui na minha conta da Hotmart. Você tem Hotmart, Monetize, Eduz. Eu estou mostrando Hotmart porque é a plataforma que eu mais utilizo, mas você pode escolher aí qualquer uma. Aqui você pode ver que na área do mercado, você tem aqui primeiras vendas, produtos mais quentes. Os mais quentes são os que estão mais vendendo aqui. Você pode ver que estão todos em 150 graus, que é a maior temperatura que tem. Então significa que o produto está vendendo pra caramba e está vendendo todos os dias, certo? Alô, eu quero me afiliar um produto para começar a vender. Por exemplo, tem esse curso de unhas aqui. Você clica nele aqui e aí, aqui, afiliar-se agora, certo? Para me afiliar esse produto é só clicar aqui em cima. Alguns produtos se afiliam na hora, alguns produtos têm um prazo aí para a pessoa analisar o seu perfil, para ela ver se realmente vale a pena dar a filiação para você, sabe? É tipo uma análise mesmo. Nesse caso aqui já foi feito na hora, tá vendo aqui? Então o que significa isso? Significa que se eu divulgar esse produto, se alguém comprar esse produto aqui, através da minha indicação, nesse caso eu vou ganhar R$30,09. E se a gente abrir aqui, você pode ver que o produto custa R$67. Então aqui é praticamente 50%. Tem comissão aí de vários tickets, só para você ver, comissão de R$500,00, comissão de R$100,00. E aí você vai escolher o produto que você quiser para divulgar, para pegar o seu link de afiliado muito simples, eu acredito que você já sabe, é só clicar aqui e aí você vai para o seu link de afiliado, beleza? Presta atenção que aqui o bicho começa a pegar é aqui. Porque esse é o link de afiliado e o link de afiliado nada mais é do que a página de vendas daquele produto. O que é a página de vendas? Quando você vai comprar um computador lá no Aponto Frio, por exemplo, você tem que sair da sua casa, você vai lá no Aponto Frio e compra. Aquilo é a loja. É, né, né? A página de vendas é a loja só que online, você entende? Então essa aqui é a loja online do curso de unhas. E aí aqui tem um botãozinho para comprar. A única função do afiliado, assim, de maneira mais bruta, vamos dizer assim, é pegar esse link de afiliado e fazer a divulgação para pessoas que têm interesse naquele determinado produto. É simples de entender. Esse é um curso de unhas. Quantas pessoas que querem comprar um curso de unha hoje no Brasil? Tem várias e várias. Então você tem que fazer com que as pessoas que estão querendo comprar esse produto, com que elas tenham essa oferta sua, você entende? Você tem que chegar até essas pessoas e é justamente nesse momento que a maioria dos afiliados falham. Na hora de mandar tráfego, ou seja, na hora de mandar pessoas para a página de vendas. Não adianta você mandar uma, duas, três, quatro, cinco pessoas para a página de vendas. Na maioria das vezes você tem que mandar um tráfego grande. Você tem que mandar uma quantidade grande de pessoas. E essa estratégia que eu vou te falar no vídeo aqui é justamente para isso. É para você alcançar milhares de pessoas, milhares de pessoas que têm interesse naquele mercado, que têm interesse naquele produto. Por isso que eu falo que a estratégia é sensacional e não tem muita gente te explicando sobre isso. Então basicamente eu vou resolver um problema que você tem, que é não conseguir fazer sua primeira venda como afiliado. Isso vai acabar aqui porque eu realmente vou te mostrar o passo a passo, beleza? Então é o seguinte, voltando aqui para o mercado. Primeira coisa é escolher um produto, certo? Primeira coisa é escolher um nicho e um produto. Lula, o que é nicho? É a área que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com saúde e emagrecimento, que é uma das áreas que vende muito. Você vai trabalhar com nicho de dinheiro. Você vai trabalhar com nicho de relacionamento. Você vai trabalhar com qual nicho? Você vai vender concurso público? Um curso que ensina a pessoa a passar em concurso público? Você vai vender na área de pets? Um curso ali que vai ensinar a pessoa a adestrar o seu cachorro? É um produto que vai ser para pets, entende? Então o que você vai vender? Você tem que escolher um produto aí. O que eu indico para você? Esses produtos que estão em 150 graus, não necessariamente são os melhores produtos para você divulgar. Ele está em 150 graus, provavelmente tem muito, muito afiliado divulgando esses produtos. Então a concorrência entre esses produtos vai ser maior. E para essa estratégia que a gente vai utilizar, eu indico você pegar ali produtos que estejam entre 30 a 80 graus ali, que são bons produtos para você utilizar de acordo com a estratégia que eu vou te passar. Uma coisa também que você tem que fazer aqui já de início é avaliar a página de vendas do produto. Isso você tem que masterizar, você tem que colocar na sua cabeça. Presta atenção, o que vende não é o afiliado, o que vende não é qualquer estratégia que seja, mas o que vai vender é a página de vendas. Toda a estratégia que você monta é para você alcançar a pessoa que tem interesse naquele produto. Muitas das vezes, por exemplo, você utiliza e-mail marketing, você vai alcançar aquela pessoa várias e várias vezes. Você vai mandar e-mail, você vai mandar e-mail, você vai mandar e-mail. Mas o que vai vender realmente é a página de vendas, entende? Então você tem que escolher uma página de vendas que realmente vende. E para isso ela tem que ter uma boa headline, que chama a atenção da curiosidade da pessoa, que vende uma transformação em si, nesse caso é um produto para emagrecimento. Então aqui, eu descubro o método de emagrecimento utilizado por milhares de mulheres para perder peso. O que método é esse, você entende? Então é algo curioso, é algo que vai realmente transformar a pessoa que ela está no ponto A e quer chegar no ponto B, que é de emagrecer. Você tem que escolher boas páginas de vendas aí para vender. E assim, Luan, então beleza, dá para realmente ter resultado com essa estratégia que você vai passar? Sim, dá para ter resultados. Luan, mas vai dar certo para mim, aí eu não posso te prometer, sabe por quê? Porque isso vai depender de você. Você tem que se empenhar, você tem que se dedicar. O que eu vou te passar, eu sei que funciona, é estratégia simplesmente sensacional. E se você aprendeu passo a passo e souber trabalhar isso aqui, você consegue fazer muitas vendas sim. Agora é o seguinte, percebe o que eu falei para você? Que você tem que procurar na internet essas pessoas que têm interesse nesses determinados produtos. Por exemplo, é papete. Ah, aquela pessoa lá, não sei aonde ela tem interesse. Então, só que você não vai na casa dela. Você utiliza estratégias de vendas pela internet. Você pode, por exemplo, utilizar o YouTube. Você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Esse próprio vídeo que você está vendo aqui nesse exato momento é uma estratégia para me atrair um público específico, sabe? E aí futuramente você pode até comprar um produto que eu indico ou não. Isso acontece de forma natural. Só que você não precisa trabalhar com o YouTube se você não quiser. Ou você pode trabalhar onde você grava vídeos sem aparecer. Você tem, por exemplo, o Instagram. Quantos milhões e bilhões de pessoas, sei lá, quantas pessoas que tem no Instagram? Eu sei que é muita gente. E aí lá tem o público que você está querendo. Tem no Facebook também. Quantas pessoas que não tem no Facebook, você entende? Facebook não funciona, Luan. Depende. Depende muito. Depende. Então não significa que o Facebook não funciona, mas sim da forma que você vai trabalhar com ele. Você entende? Essa estratégia que a gente vai fazer realmente é criar um anúncio no Facebook onde você vai levar essas pessoas diretamente para o seu WhatsApp. Ou seja, você vai procurar essas pessoas. O Facebook vai procurar essas pessoas que têm interesse nesses produtos e vai jogar diretamente no seu WhatsApp. Onde lá você vai converter num 1 a 1. E Luan, o que você está falando? Está entendendo? É anúncio. Anúncio. Sei lá, você está assistindo a Globo, de repente aparece ali uma propaganda. Aquilo é um anúncio, sabe? Quando você está mexendo no YouTube e aí começa um anúncio, beleza? Quando você está rolando ali a barra do Instagram e aí aparece anúncio. As pessoas estão o tempo todo tentando conectar com você porque você é um potencial cliente. Você entende? O Instagram, você paga para utilizar o Instagram? Você paga para utilizar o WhatsApp? Você paga para utilizar o Facebook? Você não paga com dinheiro. Mas você é o produto, você entende? Você é o produto porque tem várias e várias marcas que estão pagando para o Instagram. Tem várias marcas que estão pagando para o Facebook, para o YouTube para aparecer lá. Quando você não é cobrado por alguma coisa, você é o produto. Então basicamente é isso. E a gente vai levar pessoas do Facebook fazendo um anúncio, fazendo um anúncio no Facebook para ir para o WhatsApp para você converter no 1 a 1. E para isso tudo, você tem que aprender como é que cria um anúncio, como é que é que cria a sua BM, como é que faz a segmentação de público, como é que você faz um público lookalike. Que é basicamente o seguinte, você fala para o Facebook, Facebook tem 1.500 pessoas aqui que já compraram os produtos e eu quero mais 1 milhão e meio de pessoas que são parecidas com essas pessoas que compraram o meu produto e que provavelmente tem mais chance de comprar. Eu vou te ensinar tudo isso no próximo vídeo, que está aqui na descrição, mas não é qualquer vídeo. Nesse vídeo, simplesmente, eu vou te mostrar lá como que você cria anúncios que vendem, como que você cria anúncios poderosos, persuasivos, você entende? Então, você não acredita, acabou a bateria da câmera aqui. Está acabando de novo aqui, coloquei só para carregar, para falar que eu vou te ensinar a criar um anúncio matador para você começar a fazer as suas primeiras vendas como afiliado. O vídeo está na descrição deste vídeo. Eu vou criar uma coisa que eu nunca fiz. Comenta aqui na descrição, hashtag afiliado, coloque em hashtag afiliado ou hashtag primeira venda, tanto faz, porque aí eu vou saber as pessoas que estão engajadas com o meu projeto. Comenta aqui embaixo, hashtag afiliado. Se você chegou até essa etapa aqui, você já é diferenciado. Eu quero saber quem foi que chegou até o final. Meu nome é Alonso César, deixa o like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e tchau!